A PARÁBOLA DA FIGUEIRA Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo as portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Exortação à Vigilância Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o filho, senão o pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro, ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos. Vigiem. Livro de Marcos, capítulo 13, dos versículos 28 ao 37 Adventure!